Porque o dia dos namorados é uma data que exalta os corações apaixonados e já é tradição entre os casais. Hoje nós vamos conhecer a história de Aretuza e de Fábio, que há mais de 19 anos constroem um legado de companheirismo e compartilham conosco o segredo de um relacionamento duradouro. Aretuza conheceu Fábio na sala de aula. De maneira despretensiosa, ela nem imaginava que o colega de classe viria a se tornar marido. Éramos coleguinhas de classe. Eu não imaginava que o meu amigo de classe ia ser meu noivo, meu marido. Ele era discreto, mais tímido, dos melhores alunos da sala e eu era um pouquinho assim, quase oposta. Eu era falante, mais solta, divertida e tirava ali as notas medianas. E aí, ao longo dos períodos do curso, a gente vai se conhecendo, vai fazendo coisas juntas no curso, enfrentando as dificuldades. E lá para o finalzinho, ele começou a agir diferente, se aproximou. E aí, houve flores, chocolates. Eu encorajo até os rapazes, né? Hoje em dia, para dar esse passo, para fazer esse galanteio. O casal está junto há 19 anos. Dessa união, nasceram Mariá e Marjorie. Quando eu comecei a namorar a Aratuza, o objetivo era casar. Mas, com certeza, os filhos vêm, né? As minhas duas filhas são duas pérolas. E só vieram brindar ainda mais a nossa união. É as pérolazinhas que a gente colocou na nossa aliança, é o brilho a mais, é aquela coroa que vem e diz, tá certo? Tá certo mesmo. Esse é o caminho. Deu tudo certo. É assim que a gente vê os nossos dias. Acordamos, olhamos uns para os outros e sabemos que somos felizes. Vale a pena. O Dia dos Namorados é comemorado em 12 de junho no Brasil, desde 1948. A data coincide com o aniversário de namoro da Aratuza e Fábio. Com quase duas décadas de relacionamento, o casal acredita que a nova geração precisa se atentar aos detalhes para não deixar o amor de sua vida passar. A gente atribui a nossa fé, né? Quando a gente se uniu, a gente se uniu debaixo desse propósito de unidos também na mesma fé. Então, nós somos dois, mas também temos a nossa fé, a nossa união com Deus, que também nos abençoa, nos banha nessa segurança. Somos um do outro e somos também de um terceiro, que é a nossa fé, nosso Deus, que também nos abençoa tanto. Essa compreensão nossa, né? Somos parceiros um do outro, namorados, companheiros, para a vida toda, a gente estamos fechados nessa aliança. Estou fechado contigo e você comigo. Essa postura, acredito que é também um grande segredo, um grande tesouro para o sucesso de tudo. Que maravilha! Aratuza, Fábio, obrigada por compartilharem a história de vocês e trazerem também essas dicas e esses conselhos que são tão importantes no mundo hoje em dia de relacionamentos tão fluidos, tão rápidos e que nem sempre levam em consideração esses pontos levantados por vocês. Então, vida longa a vocês, uma vida inteira de muito amor, companheirismo e muito respeito. Então, vida longa a vocês, uma vida inteira de muito amor, companheirismo e muito amor.